Seguinte, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família Freire. Tô aqui hoje pra falar uma notícia muito desagradável, boa também, que vai tá aqui, ó. Vou tá mostrando um pedacinho pra vocês, tá vendo? Você já viu só um pedacinho, rapaziada, da novidade que tá vindo aqui no canal. É, rapaziada, esses tempos atrás, rapaziada, tá aqui o meu primo aqui, ó, Cristiano. Ele sabe, é, eu até comentei com ele e comentei com o Fabiano também. Fabiano, acho que eu não comentei, né, mano? Se eu ia trocar a moto no carro. Não. Mas, rapaziada, eu peguei, infelizmente, a... Infelizmente, rapaziada, a Fan 160 aqui do canal, que era zero quilômetro, acabou indo embora. Então, a minha moto, que é essa daqui, ó, que tá aparecendo, já foi embora. A que tá agora no canal é a do Cristiano e a nova moto que vai vindo do Fabiano também, recentemente, aqui no canal. Logo, logo vai tá vindo, né, mano? A gente fez um vídeo aí, rapaziada, escolhendo a nova moto dele nesse vídeo. A gente vai tá soltando aqui no canal também esse vídeo, rapaziada. Logo, logo, eu resolvi soltar... Logo, logo a gente vai tá soltando esse vídeo aí, rapaziada, dele escolhendo a nova moto. Eu resolvi soltar primeiro esse vídeo, que é o do carro, que já tá, praticamente, né, mano? Já vendi, já tô com o carro na mão, já tá aqui do meu lado o carro. Mas eu não vou mostrar pra vocês, entendeu? Eu já contei, já fiz outro vídeo apresentando o carro. Agora eu tô explicando pra vocês, rapaziada, o real motivo de eu ter vendido a moto. Rapaziada, na verdade eu não vou falar o motivo de eu ter vendido a moto, né, mano? É, eu só falo também que agora tá, as duas todays tá voltando de volta pro canal. É isso aí. Tava parada uma, agora tá voltando as duas. As duas todays tá voltando pro canal. Talvez a minha antiga moto vai tá voltando pro canal, né, mano? Vai também. Não sei quando, mas realmente um dia ela vai voltar, porque aquela moto eu não deixo de vender, entendeu? Aquela moto um dia ela vai voltar pro canal ainda. Showdown. Que vai ser o showdown, né, rapaziada? Que a moto era o showdown meu, eu não queria vender ela pra comprar a 60. Infelizmente foi preciso vender ela, mas ela vai tá voltando pro canal. Então, a minha nova aquisição vai sair no vídeo anterior, rapaziada. Vai ser o novo carro. Vai sair no próximo vídeo. Vai sair no próximo vídeo. Na verdade a gente já gravou, mas já vai sair no próximo vídeo. O real motivo de eu ter vendido a moto e não ter dado tempo também de eu gravar, rapaziada, pra vocês, foi porque eu fiz tudo na correria, né, mano? É. Tu nada, rapaziada. Eu cheguei na concessionária, acabei gostando do carro e já fiz um negócio ali na mesma hora. Então, não deu tempo de eu gravar o vídeo pra vocês. Como vocês sabem, concessionária é complicado de gravar, porque acaba que eles vão deixando, né, mano? É. Aqui na nossa cidade é complicado nessa questão. Tudo chato. Ninguém gosta de ser divulgado. Ninguém gosta de ser divulgado e nem... Entendeu? Então, rapaziada, eu consegui a nova aquisição aqui do canal. Infelizmente a 160 foi embora. Eu tô passando e gravando esse vídeo pra vocês pra explicar que a 160 não tá aqui no canal mais. Eu vendi ela recentemente. Ela já foi até vendida. Eu já tenho um novo dono. Então, infelizmente, a 160 não tá aqui no canal mais. Teve que ficar acalmando o cara pra ele poder gravar o vídeo. Tanto que ele tava chorando. É verdade, rapaziada. A moto era muito top. E agora eu consegui ter uma nova aquisição. É novo sonho, rapaziada. Era um sonho realizado também, porque o carro, como muitas pessoas sabiam, era um sonho pra mim também. Hoje eu consegui esse sonho do jeito que eu queria, da mesma cor que eu queria. É um sonho que eu tinha há muito tempo e eu consegui. Só vou parar um pouquinho o corte aqui, rapaziada, porque tá passando um Jeep aqui e a gente já finaliza o vídeo. Então, rapaziada, tipo, quando eu tava falando pra vocês de que infelizmente o Jeep já atrapalhou? Rapaziada, essa nova aquisição aqui do canal pra mim era um sonho também, do jeito que eu queria. Da cor que eu queria, como vocês viram no pedacinho aí, é uma cor branca. É um carro branco, tá? Mano, é do jeitinho que eu queria. O painel é como eu queria, né, mano? Porque eu vivi falando pra mim que eu queria um painel azul. Muitas pessoas já vão saber aí. Rapaz, que é mais de dia. É. Mano, eu acho que todo mundo que entende de carro vai saber mais ou menos qual carro que é. Só pelo painel ser azul. Rapaziada, é um carro muito top, entendeu? Eu tô muito contente com o carro. É, já vai fazer acho que uns 15 dias, né, mano? Tá. Como eu falei no vídeo, que eu tô com o carro. É, não deu tempo de eu gravar. Motivos de serviço. Motivos que a gente não batia a nossa folga. Agora a gente vai tá voltando com tudo com o canal. Se Deus quiser, a gente quer chegar logo aí aos 4K, 5K. 50 mil, 100 mil inscritos. E se Deus quiser, vamos lá. Então, rapaziada, é... Vai vir projeto. Já vou falar, vai vir muito projeto aqui nesse carro. É... Eu quero mudar várias coisas nesse carro. É... Vai ter som, vai ter projeto de som. Vai ter muito projeto que eu não quero divulgar agora. Mas vocês vão ver aqui no canal, fechou? Fica ligadinho aí no canal que logo, logo vai ter aqui o vídeo do canal. Que vai aparecer o vídeo do carro, no caso. Vai aparecer no próximo vídeo já, tá? É... A gente vai tá fazendo vários tipos de vídeo pra vocês, né, mano? Vídeo de moto. Vamos recapitular. Vamos parar? Não. Não. Vídeo de moto vai ter que continuar. Vamos continuar com os vídeos de moto, mas a gente vai pretender agora fazer mais vídeos dentro de casa, né, mano? É, bastante também. Rapaziada, os vídeos, não vai ter tanto vídeo de carro. Já vou ser sincero, né, mano? Vai ser mais vídeos dentro de casa, mais vlog, essas coisas, rapaziada, por motivos... Já ficou caseiro. É, por motivos de... De uns motivos aí que vai acontecer, que logo o agendimento tá fazendo vídeo. Eu e o Cristiano explicando. O Fabiano não tá fora dessa, né? Mas eu e o Cristiano aqui, né, Cristiano? Não vai tá explicando sobre isso aí. Complicou pra nós. Complicou pro nosso lado. Mas a gente vai tá fazendo vídeo pra vocês, vai tá explicando, vai tá falando o motivo, o real motivo de estar essa complicação pra nós, né, mano? E a gente gravar vídeo, não poder sair mais. Mas vai dar tudo certo, rapaziada, beleza? É, a gente vai tá... Mano, é coisas que vêm pro bem, entendeu? Mas que atrapalham. Mas a gente vai tá fazendo vídeo pra vocês e vai tá explicando tudo certinho, fechou? Então, rapaziada, eu só queria passar aqui pra avisar vocês que a 160 não tá mais no canal, beleza? Foi impreciso vender ela pra pegar o carro, fechou? Logo, logo vai tá aparecendo vídeo do carro aí. Então, só pra avisar que a 160 não tá aqui, que a gente mais, ela já foi embora. E, mano, eu queria ter feito um vídeo despedido, despedindo a 160, né, mano? Mas, infelizmente, aqui... Conta aí, vai. O real motivo, tipo, de eu não ter feito vídeo da 160. O cara nem falou pra lá que ia comprar o carro. Quando ele foi lá ver o carro na loja, voltou embora com o carro, deixou a moto lá. É, eu já deixei a moto lá. E também, tipo assim, né, mano? Aquilo que eu falei. Aqui, infelizmente, rapaziada, a gente não consegue tá gravando dentro de loja. Mano, quando eu fui comprar o carro, eu falei pra ele, vamos fazer um vídeo indo nas lojas. Ver os carros, né? Porém, rapaziada, aqui, primeiro, a gente não consegue... Tem uma loja aqui que a gente consegue ir, que é a Vandré. É. É, até já tô fazendo um pouquinho pra eles aí, mas... É, nada contra. Rapaziada, tem essa loja que é muito boa aqui, que geralmente o meu pai compra o carro somente lá. É... Mano, lá daria pra gente gravar, porém, lá não tem o carro que cabe no meu bolso, entendeu? É, lá é tudo carro. Lá é tudo carro, tipo, de alto valor, então a gente já não consegue, né? Ter essa... Esse valor, né? Então, rapaziada, é... Aí eu acabei comprando o carro lá. Eu vou tá deixando aqui, ó, o emblemazinho do cara que eu comprei o carro lá, que ele fortaleceu pra caramba, rapaziada. Eu acho que nenhuma concessionária me atendeu tão bem igual esse cara me atendeu. Vai tá aqui, ó, o emblema dele. É uma propaganda de graça, né? É, vai ser uma propaganda pra ele aí. Rapaziada, quem precisar, quem for de Camanducá e região e precisar comprar um carro, vai lá e compra com ele, porque, mano, ele fez o melhor preço pra mim, o melhor negócio foi ele que fez pra mim. É... Mano, eu faço propaganda porque, tipo, o carro foi super gente boa comigo, rapaziada, entendeu? Eu não tô ganhando nada, cê sabe disso, né? Eu não tô ganhando nada pra isso, pra tá fazendo isso, mas, mano, sem palavras, só se concessionária aí, tá bom? Então, rapaziada, só pra encerrar esse vídeo aqui, que eu acho que já tá ficando muito longo, é um vídeo chato, enjoativo do que eu tá falando, né, mano? Mas a 160 não tá aqui mais, mais pra frente o projeto vai ser pegar, talvez, a minha moto de novo, não é certeza, mas pegar aquela 125 que tá aparecendo aqui, a foto também na tela, se caso a gente achar, a gente vai tá aparecendo, pegar e montar um projetão muito louco lá, rapaziada, motorzão, motorzão, só isso que eu quero dizer, motorzão e deixar ela top, top, top. Então, esse foi o vídeozão, espero que você gostasse, se você gostou, rapaziada, deixa muito seu like, deixa ideias de vídeo aqui pra gente, que a gente possa estar fazendo em casa, rapaziada, nos fins de tarde, né, mano? Vai deixando muito as ideias, e se você quiser vídeo de pergunta e resposta, já deixa sua pergunta aqui, rapaziada, sobre o carro, sobre o canal, sobre qualquer coisa, sobre a nossa vida, que a gente vai tá respondendo pra vocês aqui no canal, fechou? A gente vai tá fazendo o vídeo também explicando, eu com o Luciano, por motivos aí que a gente tá complicando a nossa situação, então, é, não vai responder as perguntas também, quem sabe a gente... É, manda as perguntas e a gente responde. Faz aí. Então, esse foi o vídeozão, espero que você gostasse, se você gostou, vai deixar muito o like, tamo junto. Valeu, é nóis e... Fui.